Olá, mal-te bem-vindos a mais um Modo a Tipo, aqui no Beto ao Pedra, fala-vos o Pedro. Vou lançar aqui a Roma frente à Sampdoria, um jogo que espero dificuldades para a Roma. Vem de um jogo intenso em termos psicológicos, por assim dizer. Tiveram que jogar em alta intensidade, a nível mental. E o jogo seguinte é sempre complicado que o chip volte ao normal, por assim dizer. Ao contrário, o chip vai estar mais ligado na Sampdoria. A Sampdoria é uma equipa que faz golos. Eu estive a ver, raramente dão-me o trabalho de ver as estatísticas, mas às vezes ajudam. Eu tenho a sensação, e a sensação ficou provada, que a Sampdoria é uma equipa de golo fácil, tanto na sua como na do adversário. A Sampdoria é a quinta pior defesa da Série A. Mas, por outro lado, é dos melhores ataques do meio da tabela para baixo. Tem, por exemplo, mais golos que a Juventus. Tem mais um golo que a Juba. E, por isso, acredito que faça aqui um golinho ou dois aqui à Roma. Acredito num bom jogo de futebol. Acredito que a Roma não vai ter intensidade mental e física, porque o plantel da Roma não é muito longo. E, por isso, não me admirava nada aqui de um 2-2 ou um 3-2 para alguém. Um bom jogo de futebol. Por isso, vou aqui lançar o over 3, mais 3. Pelo menos, acredito que isto seja devolvido. O Ovedo está a 2-0-1 e vai ser essa a tipo lançada. Grande abraço, volta.